Aqui antes do início da nossa conversa Dari Molaí, que tal, foi decidir, só uma bota 11, 20, 20, 20 A pergunta que eu fiz foi a seguinte E o Pratainha sai a escutinha? Quando o Andritani sai com a bola O jogo já tinha acabado Pratainha, o seu da cidade sai? Na verdade, o jogo acabou aqui, naquela falta que teve aqui no lado Adafri, que se Brasile, bola, bate e bola, o seu da, o seu da, o seu da, o seu da, o seu da Ele já tinha dado um tempo, já tinha escutado Disitu, sudah habis waktu itu tambahan Mas ele deixou a perecer Tapi dia biar que, terjadi permainan, masih A bola sobra pro Andritani Dan bola ada sama Andritani Ele tenta um chute longo lá Dia coba chute jauh di sana Se ele acertasse esse chute longo Kalau dia dapat chute itu, bagus Ele tinha acabado jogo? Dia bertanya coach, apakah dia habis pertalian? Lá, não que não Kita, kan? Até porque aqui, então, ia vira um problema Karena disini, bisa terjadi masalah besar E aí, a gente, queira bola Então, kita dapat bola lagi Preciso falar nada, é só pegar a câmera e jogar nele Tidak usah, kita bicara tentang a patria ini Kasih câmera, nanti kalian guardam misalnya, a patria, sebentar Ele ficou marah, ele foi do cadernetani que eu passe Jadi, dia lebih penting pada Andritani Yang usaha pasir Oke, soalan, terima kasih coach Declaration Obrigado.